Seja bem-vindo ao nosso canal, venho para mais um giro de notícia do mundo dos famosos e celebridades. Vamos falar do grande ator Marcelo Antony e do ator Tyler Sanders. Já deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Gente, o grande ator Marcelo Antony deu uma entrevista ao jornal O Globo e contou um pouco do que vem fazendo. Vocês gostam dele e acha ele um bom ator? Deixa aqui uma. Nota para ele de 0 a 10. Marcelo Antony foi um dos principais galãs da Globo. Há cinco anos, depois de interpretar o Edgar em Malhação, ele decidiu que era hora dar adeus ao Brasil junto com a família. Apesar de ser extremamente popular entre o público, o artista mantém uma vida super discreta em Portugal. Pouco se sabe sobre as intimidades dele. O famoso falou sobre a decisão de se mudar para a Europa. Ele ressaltou que, ainda que sinta falta de algumas coisas da terra natal, não pretende mais voltar para morar. Ele diz tenho muita saudade. Mas posso te dizer que sinto saudade de um Brasil que não existe mais, disse o veterano. Por aqui, o papel mais recente dele foi na trama de Malhação. Apesar de ser discreto hoje em dia, Marcelo Antony tem um passado polêmico. Em 2004, ele chegou a ser preso tentando comprar maconha. É gente sem dúvidas ele é um grande ator, mas está e não pretende mais vir morar no Brasil. Vamos falar desta triste notícia que até serve de alerta. Ator Tyler Sanders morreu devido à overdose. O ator Tyler Sanders, encontrado morto aos 18 anos, teria sofrido uma overdose. De acordo com a apuração, as autoridades encontraram um canudo de plástico e pó branco na sala onde o jovem estava. Tyler tinha histórico de uso de drogas. O pai de Tyler revelou algumas conversas que teve com o filho sobre o quadro de depressão que ele vinha enfrentando durante as gravações da série 911, Long Star. O jovem teria relatado não conseguir sentir felicidade. Tyler começou a atuar aos 10 anos e recebeu uma indicação ao M de melhor performance em um programa infantil por seu trabalho na série Uma Pitada de Magia, Cidade Misteriosa, 2020, do Amazon Prime Video, dando vida ao personagem Léo. O trabalho mais recente a ir ao ar foi em 911, Long Star, em que atuou ao lado do astro Rob Love, protagonista da trama. Ele também trabalhou em Fear the Walking Dead e The Hook. Gente, isto serve de alerta para todos eles que sofria de depressão esta doença, que não é levado a sério por muitos. Esta matando muita gente tem que ser levada a sério. Triste um jovem perder a vida desta forma. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!